A construção está localizada na T29. Até os portões do sobrado foram saqueados. Luminárias, pedras de mármore da escada e que antes compunham a cozinha, também foram levadas. Na sala, colchões que foram deixados possivelmente por usuários de drogas. O lote tem 1.500 metros quadrados e o que antes era um belo jardim virou um verdadeiro matagal. Isso está incomodando os vizinhos porque o mato está indo, está subindo os muros e indo para o outro lado. Aqui antes era uma área de lazer, muita coisa já foi saqueada. A gente pode mostrar que não tem mais a churrasqueira, os granitos todos já foram levados, armários quebrados. E um outro grande problema aqui é a piscina e cheia de larvas de mosquito da dengue. Wilson, o que mais tem chateado vocês que moram aqui do lado? Além da piscina sem tratamento, o pessoal que está morando aqui. Eles vêm à noite, dormem aqui, saem de madrugada, já carregaram quase tudo que podiam carregar. E a gente não sabe quem são eles. E a gente que mora do outro lado, vizinho aqui, nós estamos preocupados. Porque você não tem uma arma em casa para se proteger, polícia não anda por aqui. A Núbia mesmo está se recuperando de uma dengue. Eu moro aqui, do lado desse loja baldio, e tem uma esmalteria mais acima. Então eu creio que eu peguei a dengue daqui, porque não tem outro lugar que eu posso ter pego. Segundo os moradores da região, o espaço foi vendido para uma construtora. Um prédio deve ser construído no lugar. Mas até lá, alguma providência precisa ser tomada. Faz anos que está assim, e nada. Ninguém vê prefeitura, ama ninguém vindo aqui, e não acontece nada. Quando eu entrei aqui hoje, que eu vi isso aqui, é um absurdo. Porque, tipo, sábado eu saio lá do salão muito tarde, e passa aqui, o portão está aberto. Então a gente não sabe quem está aqui dentro. Para assaltar a gente é um perigo. E de noite eu não saio, só saio se for de aplicativo, porque eu não tenho coragem de tirar meu carro e fechar portão. Porque a gente não sabe quem está do lado. E aí